Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Eu recebi no WhatsApp alguns vídeos após a queda de parte da ponte da Alça Viária que fica sobre o rio Monjú, próximo ao município de Barcarena, no interior do Pará. No vídeo, é possível ver que o trecho do vão central caiu totalmente. Aparentemente, um, dois ou mais pilares foram atingidos e colapsaram. Em outra foto, é possível ver a balsa que colidiu com a ponte. De acordo com o governador do Pará, 200 dos 860 metros da ponte desabaram. Essa mesma ponte já foi alvo de uma colisão, em 2014, de uma balsa da Companhia Nacional Amazônica, CNA, que carregava 900 toneladas de dendê, que resultou em um colapso parcial, deixando duas partes de asfalto penduradas. A ponte foi restaurada e reaberta no final de 2015. Em 2016, uma embarcação carregada de serragem de madeira, que estava à deriva no rio, bateu novamente em um dos pilares da ponte. Os pilares das pontes, em geral, são estruturas engastadas, consideradas isostáticas. Na engenharia, isso significa que a estrutura tem o número de reações estritamente necessárias para impedir qualquer movimento. O problema das estruturas isostáticas é que, caso elas falhem, como foi o caso devido ao choque da embarcação, a estrutura como um todo não consegue se rearranjar para evitar o colapso. Isso pode gerar uma ruptura extremamente rápida e inevitável, fazendo com que as vigas e a plataforma desabem. Justamente por esse detalhe técnico, a maioria das pontes sobre os rios navegáveis prevêem sistemas de proteção contra a colisão de embarcações. No Brasil, os três principais sistemas utilizados são os DOLFINS, que são estruturas tipicamente circulares de grande diâmetro, preenchidas com material granular, como areia, brita ou até concreto. E aí, esse sistema, como ele tem um grande peso, ele evita que o choque seja transmitido ao pilar. Outros sistemas são sistemas de estacas e sistemas flutuantes. No caso da ponte sobre o rio Mojú, existiam sistemas flutuantes de aço, protegendo os blocos da ponte. Porém, o local sofre com o transporte de cargas clandestinas com excesso de peso transportado. Além de problemas de corrosão e desgaste em pilares e estacas da ponte. Essa combinação de fatores pode ter contribuído para o desastre. Vamos aguardar mais informações sobre o caso. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!